Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que sempre gera muita polêmica que é o dízimo. Eu anotei aqui as principais dúvidas que todo mundo tem a respeito do dízimo e eu vou responder aqui neste vídeo. São perguntas como o dízimo é obrigatório? Eu tenho que dar todo o dízimo na minha igreja ou eu posso eu mesmo ajudar instituições de caridade, por exemplo? Se eu não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado, o gafanhoto, ele vai destruir tudo que é meu, aonde é que fala sobre o dízimo no Novo Testamento, o que Jesus falou a respeito do dízimo? Então vale a pena você ficar comigo até o final, até mesmo pra você ajudar outras pessoas que tem dúvidas sobre esse assunto, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo desse vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, pra que você receba todas as notificações sempre que eu colocar uma mensagem nova aqui no canal, ok? Irmãos, vamos lá. Uma vez eu estava na igreja e vocês não acreditam no que eu ouvi de um pastor. O pastor disse que quem não desse o dízimo não ia pro céu. E como que ele embasou essa ideia dele? Ele citou uma passagem do livro de Malaquias que diz que o povo de Israel estava roubando de Deus porque eles não estavam dizimando e ele então juntou com uma outra passagem do Novo Testamento que diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, ele disse que se você não dá o dízimo, você está roubando e os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Só que isso é uma heresia porque ele pegou duas passagens fora do seu contexto original e ele trouxe para os dias de hoje. Com certeza, muita gente, ele ficou com medo e por não conhecer as escrituras, por não conhecer a palavra de Deus, o povo perece, o povo sofre. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muito lobo aí em pele de cordeiro, tem muita gente enganando as pessoas. E tem um outro caso também de uma irmã que me contou que a mãe dela estava muito doente e ela precisava urgentemente tomar um remédio, só que o dinheiro daquela filha estava separado pro dízimo. Então, ela disse pra sua mãe que não podia pegar aquele dinheiro porque era um dinheiro consagrado ao senhor e infelizmente a sua mãe passou muito mal, graças a Deus ela foi socorrida a tempo porque ela ficou muito tempo sem tomar aquele remédio e não podia. Então, irmãos, vocês percebem aí como as pessoas têm dificuldade em lidar com esse assunto? As dúvidas são muitas, irmãos. Eu já ouvi um caso também de um pastor que ele disse que quem não desse o dízimo não precisava nem voltar na igreja, era primeiro pra eles arrumarem aquele dinheiro e depois eles frequentarem aquela igreja. E quem me contou isso foi a minha avó, a minha avó ia numa igreja pentecostal, uma igreja muito conhecida no Brasil todo e ela ficou assim muito triste porque ela não estava conseguido juntar aquele dinheiro. Irmãos, eu fiquei muito triste com aquela situação e por causa disso eu senti de gravar esse vídeo pra vocês e eu sei que a questão do dízimo é uma questão muito delicada porque ela trata com o pecado da avareza tanto de pessoas avarentas que ficam ensinando coisas erradas pra ganhar dinheiro em cima dos membros da igreja tanto de pessoas avarentas que ficam procurando um pretexto pra elas não contribuírem nada na igreja e não se sentirem culpadas por isso. Então esse vídeo é pra todos nós e eu vou começar a explicar agora. A palavra dízimo, ela começou lá em Gênesis no capítulo quatorze, o versículo dezoito ao vinte. Quando Abraão estava voltando de uma batalha e ele trouxe muitas riquezas junto com ele. Então, ele se encontrou com o rei e sacerdote Melquisedeque que abençoou a Abraão e em seguida Abraão, ele sentiu o desejo de dar o dízimo de tudo aquilo que ele tinha conquistado na batalha. Essa prática, com certeza, era muito comum na época de Abraão e por isso Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, ele não dá muita explicação sobre de onde Abraão tirou essa ideia, já que Melquisedeque nem pediu isso pra ele. E depois disso, nós vamos ver o dízimo aparecendo na época de Jacó. A Bíblia diz que Jacó estava fugindo do seu irmão depois de tê-lo enganado. Ele, então, teve uma visão de Deus, dos anjos dos céus, descendo aqui na terra e ele, então, fez uma promessa ao senhor de que se Deus o abençoasse, abençoasse a sua viagem e o prosperasse, Jacó daria o dízimo de tudo o que ele ganhasse. Se você ler essa passagem, você vai perceber que Jacó não fez isso porque era uma lei, mas sim porque ele entendia que era um princípio que esse princípio do dízimo agradava ao senhor e o dízimo vai aparecer somente quinhentos anos depois desses acontecimentos através da lei que foi criada para o povo de Israel. E olha que interessante, naquela época não existia dinheiro e por isso os israelitas deveriam dar dez por cento das suas colheitas e dos animais que eles criavam para o tabernáculo, conforme está escrito em Levítico, capítulo vinte e sete, versículo trinta. Esse dízimo era usado para cuidar dos levitas que ficavam totalmente por conta do trabalho no templo. Depois você lê na sua casa, números, capítulo dezoito, o versículo vinte e um. E além desse dízimo, os israelitas ainda teriam que dar o dízimo para financiar uma festa, uma celebração a Deus. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo quatorze. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o senhor, o seu Deus. E ainda tinha o dízimo que eles tinham que dar a cada três anos para cuidar dos levitas pobres, das viúvas, dos órfãos, dos refugiados. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo quatorze, o versículo vinte e oito e o vinte e nove que diz assim, ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se e para que o senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então, olha que interessante, irmãos, se vocês calcularem tudo isso, vocês vão ver que os israelitas tinham que dar o dízimo que ficava em torno de vinte e três vírgula trinta e três por cento de tudo o que eles recebiam. Por isso que o dízimo no Antigo Testamento funcionava como um método de imposto para suprir as necessidades das pessoas e não apenas como uma regra religiosa. E é sempre nesse contexto, irmãos, que o dízimo vai aparecer na Bíblia a partir da lei. É como se fosse um imposto, um tributo que as pessoas de Israel tinham que pagar. E por isso que aquela passagem do Antigo Testamento, do Livro de Malaquias, que diz que o povo de Israel estava roubando do senhor porque não estavam dizimando, é porque os israelitas, eles tinham a obrigação de suprir as necessidades dos levitas e sacerdotes que cuidavam do templo. Então, quando eles não davam o dízimo, eles estavam paralisando a obra de Deus, já que se eles não fizessem esse trabalho, ninguém mais podia fazer. Então, irmãos, o templo parava totalmente, as coisas de Deus eram abandonadas e o povo também parava de receber a instrução através desses homens de como viver uma vida com Deus e, consequentemente, eles voltavam sua vida de pecado e eles colhiam as maldições, as coisas não davam certo e o próprio Deus diz que eles plantavam, mas parece que não viam a colheita, eles juntavam dinheiro, mas pareciam que eles estavam colocando num saco furado. Então, nesse livro de Malaquias, capítulo três, o versículo oito, que é muito usado, né? Por muitos pastores pra colocar medo nas pessoas a respeito do dízimo, está falando sobre esse contexto e não sobre a nossa realidade dos dias de hoje, já que a gente nem tem instituição como antigamente. E é nesse contexto que Jesus também fala sobre o dízimo na única passagem do Novo Testamento sobre essa prática. Veja o que ele disse aos religiosos da sua época. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Olha isso, irmãos, pra muitas pessoas, essa passagem é a prova clara de que todo mundo tem que dar o dízimo, já que Jesus está falando no Novo Testamento. Só que nós precisamos entender uma coisa muito importante que pouca gente sabe. Quando Cristo disse que aqueles homens deveriam obedecer a lei, é porque Jesus era um judeu. Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas, capítulo quatro, o versículo quatro. E é por isso que Jesus viveu de acordo com a lei. Mas preste atenção no que ele disse em Mateus, capítulo cinco, o versículo dezessete e o dezoito. Preste atenção. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, irmãos, Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida, mesmo durante o seu ministério, porque se ele violasse a lei, então ele seria pecador como eu, como você, como qualquer pessoa e assim ele não cumpriria a sua missão aqui na terra, que era libertar o homem do pecado. E realmente, a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. O diabo queria que Jesus pecasse em um só ponto da lei e assim ele seria pecador como qualquer um de nós. Mas Jesus, ele foi a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei. Ele foi circuncidado ao oitavo dia, ele foi apresentado na sinagoga, ele assumiu o seu sacerdócio aos trinta anos de idade e ele fez tudo o que a lei mandava. E você deve se lembrar daquela passagem em que Jesus, ele curou os dez leprosos. A Bíblia diz que somente um deles voltou para agradecer e quando esse homem voltou e adorou ao senhor por esse milagre, Jesus mandou ele se apresentar ao sacerdote e apresentar a ele uma oferta que Moisés ordenou em Levítico quatorze. E hoje, será que quando alguém recebe uma cura? Ela tem que se oferecer ao sacerdote e ela tem que apresentar a ele uma oferta por gratidão, por esse milagre? É claro que não. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós entendermos que a nova aliança, ela começou não no nascimento de Jesus, mas a partir da sua morte. Eu vou deixar algumas passagens aqui pra você ver de que isso é verdade. A nova aliança começou somente depois que Jesus morreu e ressuscitou e assim Jesus, ele entregou o seu espírito, o véu se rasgou e aí começou uma nova etapa na humanidade, encerrando ali toda a ordenança de Moisés e sendo introduzido o evangelho da salvação através da ressurreição de Cristo. Amém? Então, meus irmãos, até aqui eu já respondi algumas perguntas, você não vai ser amaldiçoado se você não entregar o seu dízimo, você também não tem a obrigação de dar o dízimo como se fosse um imposto para ajudar no tabernáculo ou no templo, porque isso já não faz parte mais da realidade da igreja. Primeiro porque se fosse assim, você não teria que dar somente dez por cento, mas você teria que dar uma média aí de vinte e três por cento da sua renda e eu acredito que isso vai ficar muito puxado pra muita gente e isso era para ajudar aquele sistema que funcionava no antigo testamento e que já não é a nossa realidade de hoje. Mas fique comigo até o final porque eu vou esclarecer mais algumas coisas muito importantes e eu vou dar a minha opinião, eu vou te mostrar como que eu faço em relação a este assunto. Se você ler o novo testamento, você vai ver que depois da ressurreição de Jesus, não existia uma ordem, nenhum versículo dizendo que você tem que dar o dízimo que representa dez por cento, mas sim que você deve contribuir conforme você determinou no seu coração, isso está escrito em segunda Coríntios, capítulo nove, eu quero ler pra você o que o apóstolo Paulo disse. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Olha isso, irmãos, os apóstolos entendiam que na nova aliança, os cristãos deveriam viver baseados na generosidade e não em uma obrigação como se fosse um pagamento de imposto. Assim como Abraão que quando deu dízimo para Melquisedeque, ele não fez por causa de uma lei ou de uma imposição, mas como forma de honrar e agradecer ao senhor. Deus ama quem dá com alegria e não quem faz por obrigação ou com medo de ser amaldiçoado. Então, o cristão verdadeiro, ele deve ser conhecido pelo seu amor, pela sua generosidade, pela sua fé, pela sua obediência, porque ele reconhece que Deus é o seu provedor e com isso ele tem o desejo de ajudar a obra de Deus, de ver o reino de Deus avançando, alcançando mais pessoas através do evangelismo e de ações sociais. E na igreja de Corinto, por exemplo, o apóstolo Paulo disse que os cristãos deveriam separar uma parte dos seus ganhos para ajudar a igreja. Veja o que está escrito em primeiro Coríntios, capítulo dezesseis. Quanto a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha isso, irmãos, e repare bem no que ele disse, de acordo com a sua renda. Muitas pessoas, elas perguntam se a Bíblia fala sobre os dez por cento no Novo Testamento, mas como eu disse, a igreja não diz nada sobre isso. A igreja simplesmente incorporou os dez por cento do Antigo Testamento e colocou como o mínimo recomendado para o cristão ofertar. Eu mesmo, irmãos, eu fui muito abençoado quando eu comecei a dar o dízimo como uma forma de agradecer a Deus por suprir as minhas necessidades. Foi uma decisão que eu tomei junto com a minha esposa, me sinto muito bem com isso. Eu sei que muitas pessoas talvez possam criticar, mas eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de eu poder ajudar a obra de Deus com os meus dez por cento. E eu vejo isso também como uma forma de me disciplinar, porque durante uma época da minha vida, eu tomei a decisão de não estabelecer um valor, uma porcentagem, mas eu percebi, irmãos, que eu acabava não ajudando muito, até mesmo porque eu ficava esperando surgir alguma oportunidade, alguém que precisasse de ajuda, foi uma época que eu estava morando fora e eu não estava frequentando uma igreja, então eu percebi que aquilo não foi bom pra mim e quando eu voltei a dar o dízimo, eu me senti muito bem e até hoje eu sou muito grato a Deus por poder ajudar, contribuir na obra de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado da avareza, nós não podemos ser egoístas e não podemos jamais deixar de contribuir. E como Paulo ensina, os cristãos não devem se sentir obrigados a dar sempre os dez por cento, mas sim de acordo com a sua renda. Às vezes significa dar mais do que a décima parte, às vezes significa dar menos se você não tem condições. Então, cada um tem que orar, tem que pedir sabedoria pra Deus, pra contribuir da melhor forma e sem ter aquele medo de ser amaldiçoado, de colher maldição, do devorador chegar na tua casa e roubar tudo que você tem. Então, nós precisamos entender que essa é uma lei do Antigo Testamento e infelizmente, irmãos, eu sei que muitas pessoas não ajudam. Você pode ver na sua própria igreja, aqui na minha igreja também, isso atrapalha demais o crescimento, o avanço do reino de Deus, até mesmo porque tudo precisa de dinheiro hoje, não é verdade? Até o apóstolo Paulo, ele pedia ofertas, ele pedia que o pessoal ajudasse, porque ele sabia que sem dinheiro fica muito mais difícil, né? E certa vez ele recebeu uma ajuda da igreja de Filipos e ele fez um elogio àquelas pessoas. Eu quero ler pra você o que está escrito em Filipenses, capítulo quatro. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha isso, irmãos, olha que bênção. Paulo aqui está muito feliz porque ele recebeu as ofertas dos irmãos e ele disse que Deus iria suprir cada uma das necessidades dessas pessoas porque elas agradaram a Deus. É lógico que dar o dízimo e oferta não é garantia de que nada vai faltar pra você, tá bom? Eu preciso falar isso porque tem muita gente que chega pra mim e ela diz assim, pastor, eu dou dízimo, eu sou dizimista fiel porque as coisas estão tão difíceis na minha vida. Por que que eu estou sempre passando o aperto com o dinheiro? Então, irmãos, nós precisamos entender que dízimo não é garantia de que as coisas vão bem na sua área financeira, tá bom? Nós precisamos ser bons administradores de tudo que Deus nos dá, nós precisamos correr atrás do nosso sustento porque o dinheiro não vai vir assim na sua mão. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a nossa parte, ok? E agora eu vou responder algumas perguntas muito comuns que as pessoas me fazem. Esses dias um amigo meu me perguntou o seguinte, pastor, eu não dei o dízimo no mês passado e agora? Eu vou ter que dar o dízimo no mês seguinte ou neste mês junto com aquele dízimo que ficou faltando. Então, irmãos, como eu disse, no Novo Testamento, a contribuição não é uma forma de imposto, mas sim um ato de amor, um ato de generosidade. Então, se no mês passado, por alguma razão, você não contribuiu, você não está devendo isso pra ninguém. O importante é você não perder o hábito de contribuir, ok? Por exemplo, Paulo, ele não falou pros irmãos da igreja que se eles não dessem nada, eles estariam devendo pra ele. Não, ele só elogiou aqueles irmãos quando ele os ajudaram. E uma outra pergunta que eu escuto muito das pessoas é aquela pergunta assim, pastor, eu tenho que dar tudo na igreja ou eu posso distribuir o meu dízimo conforme eu achar melhor? Meus irmãos, no Novo Testamento também não fala de um lugar específico que você tem que dar assim como acontecia no Antigo Testamento. O que eu acho é que se você frequenta uma igreja, você tem que ajudar, sim, você está desfrutando daquele lugar, você está sentando numa cadeira que custou dinheiro, você está num lugar que tem água, tem luz pra pagar, tem pessoas envolvidas naquela obra, então, você tem que sim ajudar a sua igreja. A igreja também tem o salário do pastor que se dedica na obra, muitas igrejas tem vários pastores, tem várias pessoas trabalhando diretamente na obra. Então, eu sou a favor sim de você ajudar na sua congregação, tá bom? Eu sei que talvez muitas pessoas vão dizer assim, ah pastor, mas lá na minha igreja, as pessoas não ajudam, pastor, eu já analisei, as pessoas não fazem ação social, mas será que as pessoas também, a igreja não está fazendo porque está faltando recurso? Talvez tem pouco recurso. Então, é uma questão pra você analisar, tá bom? E em relação a você separar uma parte do seu dízimo para ajudar instituições ou as pessoas carentes, eu acho que não tem nada demais, o que vale é a intenção do seu coração, assim como o apóstolo Paulo disse que cada um deve dar conforme determinou em seu coração, tá ok? E outra pergunta que as pessoas me fazem é o seguinte, pastor, eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Meu irmão, se você assistiu até aqui, você viu que não existe um valor estipulado, você vai determinar no seu coração como você quer contribuir a partir da sua realidade, conforme você sente alegria em participar da obra que Deus está fazendo. Então, eu aconselho que você pague primeiramente os seus funcionários e todas as outras despesas da empresa, sendo que o lucro mesmo, você vai ver que é bem menor do que você recebeu no total. E se você der o dízimo no total, você pode até se endividar e tem pessoas que se derem dez, quinze, vinte por cento do que elas recebem, elas não vão ter problemas na área financeira. E deixa eu te falar uma coisa, infelizmente, a maioria das pessoas que fazem essas perguntas a respeito do dízimo, não é porque elas estão querendo dar dez por cento, mas é porque elas estão querendo dar menos, elas estão querendo juntar mais dinheiro e nós precisamos também tomar cuidado com isso porque a obra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós devemos priorizar as coisas do senhor, nós precisamos entender que quando nós estamos priorizando a Deus em todas as áreas e isso também mexe com o nosso bolso, nós estamos sim agradando a Deus porque Deus vê a atitude do nosso coração, amém? As pessoas infelizmente estão sempre procurando uma forma de se justificar porque elas não estão ajudando em nada e a gente tem que lembrar que na época dos discípulos, os primeiros capítulos de atos, aquele pessoal dava tudo o que eles tinham às vezes, eles vendiam propriedades, eles eram muito generosos e ninguém ficava ali preocupado em fazer conta porque eles sentiam um desejo muito grande de participar de algo que era muito maior do que eles tinham e Jesus disse que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, meu irmão, se você valoriza a obra de Deus e as pessoas que trabalham nela, pode ter certeza, você vai ser muito feliz, Deus vai suprir as suas necessidades porque Deus honra aqueles que o honram. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, existe uma lei da generosidade e a Bíblia diz que o generoso, ele prosperará, o que dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, esse é um princípio que eu quis trazer aqui pra vocês, nós precisamos ter alegria, eu creio que esse é o foco do evangelho, fazer tudo de coração para Deus, tudo que a gente faz pras pessoas tem que ser como se fosse para o senhor, amém? Não se sinta pressionado, não deixe também ninguém te obrigar a fazer nada. Se você escolheu dar, se você escolheu contribuir, que isso seja de todo o coração. Simplesmente agradeça a Deus porque Deus está te dando condições e isso, irmãos, é um privilégio, amém? E só pra gente encerrar, algo muito importante, todos os membros da igreja, eles têm o direito de saberem pra onde estão sendo levados esses dízimos. Eu sei que a maioria das pessoas dizem assim, ah, mas eu dou o dízimo e eu não quero saber o que é feito com ele. É verdade, irmãos, a igreja, ela sabe das necessidades mais do que os membros. Quem está na liderança sabe realmente quais são as maiores necessidades, mas você pode se informar sim pra onde está indo esse dízimo, tá bom? É preciso que haja transparência na administração das contas da igreja, porque nós somos cristãos e nós devemos ser honestos em tudo, principalmente nas coisas relacionadas a Deus. E além disso, quando existe transparência, os membros se sentem muito mais seguros e eles tendem a ajudar ainda mais, amém? E eu quero te dar aqui um último conselho, separa um valor todo mês, sempre quando você receber qualquer dinheiro, separe um valor, porque isso vai te disciplinar. Se você ficar esperando surgir alguém que precisa de necessidades, você vai deixar de ajudar muito na obra de Deus. É lógico que o senhor, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa, então crie o hábito de contribuir e você estará investindo em algo que vai gerar frutos para a vida eterna, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, espero que você tenha gostado, eu espero ter esclarecido as suas dúvidas e agora eu peço que você compartilhe, envie para o maior número de pessoas que você conhece, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto e é importante nós sabermos o que a palavra de Deus diz sobre isso, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.